E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando Mortal Kombat Online, peço para que vocês confiram o vídeo até o final, quem não é inscrito se inscreva no canal, comentem, fique à vontade, então é isso aí, bora para o jogo! Bora para o jogo aqui, eu vou vencer, confiante, faz tempo que eu não jogo, viu Mortal Kombat, vou ler aqui o personagem, eu vou pegar o Scorpion, Still Love You aqui, não, nem para o cara ter escolhido outro personagem, Peguei esse que eu treinei com ele, Tá, eu estou aqui esperando a oportunidade, já levei, Chega né cara, solta a corrente, legal que tem, vai precisar passar para o outro lado assim, Tá, deixa eu fazer meu golpe aqui, só você quer fazer, vai, Tô perdendo feio aqui, viu Meu, ai que raiva, você vai ver mesmo Gente, deixa eu bater, olha esse jogo é rápido, viu, Não sei para que esse cara pegou o mesmo personagem que o meu, Confundi também Vai, morre logo! Deixa eu bater nem sangue! Ah, até parece que eu ia cair no seu especial Especial. Mentira. Ai, morre de novo. Preciso treinar mais. Se não, né, cara? Deixa eu fazer nada. Especial bonito. Dá o Fatality, não. Não, né, cara? Fatality. Scorpion wins. É, pessoal, não é fácil, viu? Vai ficar assim, não. Vocês vão mudar essa... Toma! Falta! Calma, deixa eu bater também. Chega! Vem aqui, vem! Ah, não! Eita! Ai, que raio! Vamos mudar isso! Tá! Vai! Corrente nele! Gente, caiu! Vamos pro próximo jogador. Gente, veio a mesma pessoa jogando com o Scorpion. Nem pro cara ter mudado de novo. Não vai ver. Eita! Para! Toma! Era certo que ele ia fazer isso? Que viagem é essa, velho? Ah, não! Vai, você com essa corrente pra lá. Eita! Ah! Pessoal, eu posso dizer que esse jogo é bem divertido. Muita atenção aqui. Quê que é? Que coisa é? Defendendo. Mua. Porrada nele! Meu Defendendo ele Ah Me agarra ele Ah É isso aqui, gente Gente, olha Deixa eu lutar um pouquinho Vai Uma porrada na sua cara Vai Vai Toma, corrente Morre logo Ah Caramba Aí Toma Toma Patei Deixar pensar muito não Olha Eita Toma Ah Não Não pode Eu tava ganhando Toma Vai Morre Quase que eu pego Certo Tá nervoso Gente Surra Vou bater Puxa 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 Vai Morre Vai 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 Quase que é o morro E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Para quem não é inscrito Deixe seu like E compartilhe com seus amigos e amigas Então até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho